O PST tem nas suas mãos a condução do destino de Portugal. Mais uma vez o PST encontrou uma herança pesada e difícil quando chegou ao governo em 2002. Mas como sempre fez ao longo da sua história o PST não pede nem espera dos outros aquilo que não exige dele próprio. Foi com este espírito que há 30 anos foi fundado por homens com determinação, coragem e visão de futuro. A 25 de Abril de 1974 chegava ao fim um regime autoritário que dominaram o país durante quase meio século. A Reconquista da Liberdade festejou-se nas ruas de Portugal. Nos conturbados dias que se seguiram ao golpe de Estado Militar três homens com um passado de coragem na luta pela liberdade em Portugal decidem concretizar um projeto político que permitisse construir um país moderno alicerçado nos valores da social-democracia. Durante os últimos anos do governo de Marcelo Caetano no seio da chamada Aula Liberal os três tinham lutado pela defesa dos ideais humanistas e democráticos apresentando propostas de reformas liberais no sentido de aproximar o regime português do modelo das democracias ocidentais. Agora, num país novamente livre mais do que nunca era necessária a sua participação. A 6 de maio de 1974 Francisco Sá Carneiro Joaquim Magalhães Mota e Francisco Pinto Balsemão fundam o Partido Popular Democrático. Dando mostras de uma grande capacidade de planeamento e de um forte espírito combativo os fundadores do partido organizam rapidamente a estrutura do PPD. Num curto espaço de tempo é inaugurada a primeira sede formada a primeira comissão política publicado o jornal oficial do partido Povo Livre e em outubro realiza-se o primeiro grande comício no pavilhão dos desportos no qual estiveram presentes cerca de 15 mil pessoas. Meus amigos realizados o dia em que se completam três vezes sobre o 25 de abril este comício é uma autêntica festa de homenagem aos homens que fizeram a votão. Um mês depois em novembro de 1974 Sá Carneiro é eleito líder do PPD no primeiro congresso realizado também no pavilhão dos desportos em Lisboa. Graças à combatividade e ao empenho dos seus dirigentes militantes e simpatizantes o Partido Popular Democrático assume-se rapidamente como um dos principais partidos políticos na luta por um Portugal verdadeiramente democrático e livre. O PPD nasceu há seis meses e vejam o que entretanto conseguimos. O PPD é já um grande partido vamos fazer dele o maior partido português. A expansão do partido contou também com o contributo da JSD uma organização formada por jovens aderentes ao PPD que com a sua irreverência e espírito voluntarista contribuiu para a difusão dos ideais da social-democracia. Num tempo em que praticamente todos os dias surgiam rumores boatos manifestações exaltadas e manobras políticas devastadores a democracia não estava ainda definitivamente consolidada. Entre 1974 e 1975 foram várias as tentativas de travar o processo de democratização em Portugal. Nesses tempos políticos agitados o PPD teve sempre um papel essencial na defesa dos valores da liberdade. No primeiro aniversário do 25 de Abril realizaram-se as primeiras eleições democráticas para a Assembleia Constituinte. Graças à sua combatividade e aos seus ideais o PPD tornou-se a segunda força política nacional elegendo 81 deputados. Era a confirmação de que o Partido Popular Democrático era um partido de bases fortemente implantado no país. Os portugueses aderiram em força a um projeto político empenhado em impor os valores da igualdade da liberdade e da solidariedade. Os seus deputados votam a favor para a força levantar. Em 1976 é aprovada a primeira Constituição Portuguesa Democrática com o apoio do PPD. Apesar de se congratular com a aprovação da lei fundamental do país Francisco Sá Carneiro não deixa de criticar o excessivo peso do poder político ou militar e as orientações estatizantes socialistas. É efetivando o nosso programa lutando pela sua concretização na Assembleia da República nas regiões autónomas nas autarquias locais nos sindicatos nas empresas nos serviços nas cooperativas onde quer que possamos erguer a nossa voz que manteremos a democracia e a vemos de construir o país que desejamos. Nas primeiras eleições autárquicas em dezembro de 1976 o PPD que entretanto passa a denominar-se Partido Social Democrata para sublinhar ainda mais a sua intervenção política na área da social democracia conquista 115 câmaras municipais. Era o início de uma profunda ligação do partido às realidades locais que se mantém viva e reforçada até aos dias de hoje nos Açores e na Madeira desde as eleições para a Assembleia Legislativa Regional de 1976 que o PPD e PSD se assume como um partido das autonomias regionais contribuindo decisivamente para um assinalável progresso das regiões autónomas. Assembleia Legislativa Mergulhado numa crise política e económica cada vez mais profunda, o país precisava urgentemente de uma alternativa de governo consistente que acabasse com a crise social que se agravava de dia para dia. Surge então a Aliança Democrática, a primeira coligação do Portugal pós 25 de Abril com forte apoio nacional. Constituída pelo PSD, CDS e PPM, a AD sob a liderança de Francisco Sá Carneiro derrotou a esquerda nas legislativas de 1979, conseguindo a primeira maioria absoluta da democracia portuguesa. Eu, abaixo do sinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que nos são confiadas. Desde os seus primeiros momentos de governo, que a AD deu provas que queria tirar o país da crise que nele se tinha instalado e empenhou-se afincadamente na revisão da Constituição. Tomando de imediato medidas de emergência, o Governo da Aliança Democrática aumentou as pensões de reforma e os salários reais, reduziu a carga fiscal e revalorizou o escudo. Sob a liderança do PSD, o Governo começou a contrariar os esforços coletivizadores do PREC. Era preciso reduzir a intervenção do Estado na economia. Como desde o princípio dissemos, falaremos pouco da ideologia, falaremos mesmo pouco do Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar, para fazer aquilo que os governos que nos antecederam não fizeram. E depois... A 4 de dezembro de 1980, Sá Carneiro, empenhado numa batalha que considerava fundamental para o reforço dos valores da democracia em Portugal, morre tragicamente. O PSD perdeu um líder carismático. Portugal perdeu um estadista único. Foi com emoção que os portugueses se despediram de Francisco Sá Carneiro. Após a trágica morte de Sá Carneiro, o PSD, unindo forças e consciente da sua missão, retoma a liderança do país com Francisco Pinto Balsemão. Presente no partido desde a primeira hora, Francisco Balsemão continuou a lutar pelo objetivo primordial do PSD, dotar Portugal de uma verdadeira e plena democracia. É isso que o povo português quer, e é essa sensação de ter humildade e de estabilidade que a União Democrática lhe deu, e é por isso que ganhamos as eleições. O projeto da União Democrática mantém-se e vai manter-se durante 4 anos. Um corajoso e decidido passo nesse sentido foi dado com a revisão constitucional de 1982. 8 anos depois da reconquista da liberdade e sob a direção do Partido Social Democrata, limitava-se a intervenção das Forças Armadas na vida política do país, reduziam-se os poderes presidenciais e, sobretudo, extinguia-se o Conselho da Revolução. 1982 foi, pois, um ano de viragem. Portugal passou a fazer parte dos países totalmente democráticos e a vida democrática ficava finalmente normalizada. A democracia estava consolidada, mas muito havia ainda a fazer. A par da luta pela estabilidade política e económica, o governo da AD, liderado por Francisco Pinto Balsemão, tinha um outro objetivo fundamental para o futuro do país, dotá-lo de uma plena economia de mercado e integrá-lo na CEE. O governo reafirmava, então, uma clara vontade de integrar uma zona de estabilidade e democracia tão importante para um país que vivia ainda as consequências dos momentos conturbados que se seguiram à Revolução de 1974. Agora, mais do que nunca, era preciso lutar pelo progresso de Portugal. Em 1983, o PSD, sob a liderança de Mota Pinto, esqueceu as diferenças partidárias e aliou-se ao Partido Socialista para governar o país, nunca esquecendo o objetivo prioritário, colocar Portugal no caminho da Europa. A adesão de Portugal à comunidade europeia era cada vez mais imperativa. Por isso, o PSD colocou os interesses nacionais acima dos interesses partidários. O que estava em causa era mais importante. Era urgente dar um novo rumo ao país. Após um longo processo negocial, no qual o Partido Social-Democrata desempenhou um papel fulcral, Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia. Na memória, ficará para sempre o empenhamento decisivo de Francisco Sá Carneiro, no pedido de adesão à CEE e o relançamento das negociações que conseguiu no governo por si presidido. Ganho que estava o desafio da integração europeia. Em 1985, sob a liderança de Cavaco Silva, o PSD vence as eleições legislativas. Iniciava-se em Portugal um novo ciclo. A tarefa de conduzir a participação do país na CEE impunha o desafio de levar adiante uma série de profundas reformas internas. Apesar de formar um governo minoritário, o PSD não abdicou dos seus princípios e da sua visão de futuro para Portugal. Recusando jogadas de bastidores, preferiu manter-se fiel aos seus princípios e enfrentar o escrutínio popular. Pouco português já não tem muita dificuldade em identificar aqueles que preferem a crise, aqueles que estão permanentemente ao lado do Partido Comunista, aqueles que são contra a modernização, aqueles que não são capazes de suscitar um clima de confiança no país e que, portanto, não podem trazer o progresso consigo, aqueles que estão ao lado dos grupos de interesse. O Partido Social Democrata não estava no poder pelo poder. Estava no poder por Portugal. Confirmando que o mais importante são os princípios e não os simples cálculos eleitoralistas, em julho de 1987, o eleitorado dá ao PSD uma clara e esmagadora maioria. Era a confirmação de que os portugueses queriam um governo de rigor e de anção. Uma política estruturada de privatizações, a liberalização do mercado de arrendamento, a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, o alargamento dos poderes das regiões autónomas, o fim do monopólio público em matéria televisiva e a abertura a operadores privados foram algumas das muitas reformas levadas a cabo pelos governos de Cavaco Silva. Em dez anos, um governo e uma maioria do PSD fizeram o que muitos julgavam impossível. Desenvolveu-se a economia, modernizou-se o país, recolocou-se Portugal num mapa europeu. O país demonstrava a sua intenção de se colocar no pelotão da frente da comunidade europeia. Mas, para o PSD, a ideia de governo incluía também a defesa dos direitos humanos. Foi um governo social-democrata que conseguiu que a questão de Timor começasse a fazer parte das agendas internacionais. Pela primeira vez, desde a invasão de Timor, um ministro português conseguiu dialogar com o ministro indonésio, com vista a encontrar uma solução para o território timorense. Num outro continente, as assinaturas do Acordo de Bises e do Protocolo de Lusaka marcaram o início de uma política de reconciliação em Angola. O progresso alcançado na economia e na sociedade nos dez anos de governo do PSD não teve seguimento com a subida do Partido Socialista ao poder. O país regrediu. Os seis anos de governo do PSD conduziram Portugal a uma grave estagnação. Sempre inconformado com a falta de medidas governativas, o PSD, liderado por Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou sucessivas propostas na Assembleia da República e lutou para que os portugueses tivessem a oportunidade de travar os atabalhoados projetos socialistas. O não à regionalização ficará para sempre como uma das mais pesadas derrotas do governo socialista. Estou disponível para aceitar responsabilidades. Estou disponível para ser líder do PSD. Mas atenção! Eu não vejo o exercício da liderança como um privilégio do líder. vejo a liderança como um serviço que se presta à comunidade. Em 1999, os socialdemocratas ganharam uma nova força e alento com a chegada de Durão Barroso à direção do partido. Uma lufada de ar fresco trazida por uma nova geração de políticos que acompanhavam o novo líder. Homens com ideias renovadas e força para lutar por um país socialmente mais justo e moderno. como resultado do intenso combate levado a cabo pelo PSD nas eleições autárquicas de 2001, os eleitores mostraram claramente que queriam mudar. O PSD conquistou 161 câmaras, entre elas as de Lisboa e Porto. Um resultado nunca antes alcançado por um partido na democracia portuguesa. os portugueses criam uma nova política e acreditavam que o PSD era o partido certo para conduzir Portugal. Perante tamanha demonstração de descontentamento, o então primeiro-ministro António Guterres fez o que muitos previam já há algum tempo. Aproveitou a ocasião para se demitir. Em 2002, os eleitores mostraram que acreditavam no projeto de Durão Barroso. Deram-lhe uma vitória clara nas eleições legislativas. Aproximava-se um tempo de viragem no país. O país queria mudar. Tinha de mudar. Foi para responder a este apelo de mudança que Durão Barroso formou um governo coeso e determinado em aliança com o Partido Popular, sem medo de levar a cabo as reformas que Portugal precisa para se colocar de novo no caminho de aproximação aos seus parceiros europeus. Portugal atravessava um dos momentos mais difíceis da sua história democrática. Os portugueses viviam uma crise de confiança, uma crise de autoridade e uma gravíssima crise orçamental e financeira. Acreditando que governar é decidir, não perdeu tempo e pôs em marcha uma estratégia capaz de fazer frente à difícil situação que o país vivia. Essa estratégia assentou e assenta em três eixos principais. Rigor orçamental e saneamento e saneamento das finanças públicas. Incentivo à produtividade e ao crescimento da economia. Realização de reformas de fundo há muito reclamadas, mas sistematicamente adiadas. Ao longo dos últimos dois anos, o governo e o PSD têm sublinhado que a economia só faz sentido se for colocada ao serviço dos portugueses. Ao longo dos últimos dois anos, o governo e o PSD têm procurado criar as condições para mais e melhor trabalho, mais e melhor produtividade, mais e melhor investimento, mais e melhor emprego. Ao pôr as finanças em ordem, ao criar as condições para uma maior produção de riqueza, o governo está a prosseguir um objetivo essencial de justiça social, a redistribuição de mais riqueza para todos. A recente decisão da Comissão Europeia de desencadear o levantamento do processo que há dois anos tinha sido instaurado contra Portugal por causa do déficit excessivo das contas do Estado demonstra a eficácia e os resultados da estratégia econômica do governo e da sua política orçamental. Graças ao esforço e sacrifícios que todos fizemos nestes dois últimos anos, Portugal ultrapassa a grave crise orçamental de 2001 provocada pelo despesismo socialista. Com coragem, determinação e ideias inovadoras, o PSD prepara-se para enfrentar com confiança o futuro. As próximas eleições para o Parlamento Europeu trazem novos desafios e maiores exigências. Para que possamos continuar a construir um país mais moderno e mais justo, é fundamental reforçar a posição de Portugal na União Europeia. Este é mais um desafio que vamos vencer. Como sempre fez ao longo da sua história, o PSD aponta o caminho do futuro, apostando nos valores fundamentais da social-democracia, liberdade, igualdade e solidariedade. Como sempre fez ao longo da sua história, o PSD marca a diferença na governação. Falando com verdade, decidindo com coragem, governando com ambição, apostando nos portugueses e trabalhando, como sempre, em nome de Portugal. do que vai